Embora a vacinação já esteja bastante avançada no estado de Sergipe, ainda existem muitas dúvidas em relação à imunização e contágio da Covid-19. Eu quero saber se eu preciso continuar com o mesmo cuidado que tenho depois de tomar as vacinas. Os cuidados habituais de evitar se expor a aglomerações, usar máscara, e a gente recomenda primeiro um, dois dias de repouso pela possibilidade das reações vacinais. Mas nada de específico, nenhum tipo de medicação específica, realmente só algum repouso e manter as medidas de precaução, como o uso de máscaras e evitar a aglomeração. Com essas duas vacinas que eu tomei, eu posso ficar tranquilo ou com essas variantes eu tenho que me cuidar cada vez mais? Nenhuma vacina é feita para evitar que as pessoas peguem a doença, para evitar que elas desenvolvem formas graves ou fatais da doença. Então, no caso da Covid-19, todas essas vacinas que foram sancionadas pela Anvisa e por outros órgãos internacionais, não são capazes de evitar o contágio pelo coronavírus. Algumas mais, outras menos, mas nenhuma delas é 100% eficaz em evitar o contato. Então, a pessoa, mesmo imunizada, ela pode pegar uma forma mais leve, ela não vai desenvolver forma mais grave, porque a vacina está protegendo, mas pode pegar uma forma mais leve e transmitir. Eu gostaria de saber se com a abertura do comércio, com essas festas, aglomerações demais, corre algum risco da terceira onda, algumas outras doenças piores por vir. Uma próxima onda de Covid é bem provável. Se essa onda vai ser mais fraca ou menos fraca, só o tempo e as proteções dirão, né? Segundo estudos sobre a viabilidade das vacinas contra a doença, a imunização só é obtida após 15 dias e ainda assim há uma nuvem de incertezas. E essa sensação de falsa tranquilidade pode trazer vários riscos e até outra onda da doença, termo utilizado para denominar a alta da contaminação. Não dá para relaxar. Esses números que agora estão calmos vão aumentar, a gente já viu isso antes, a gente sabe que os outros países como a Europa, os países da Ásia, eles geralmente têm essa onda primeiro que a gente, então a gente está vendo que eles estão aumentando. Muitos países, exemplo agora, França, os próprios Estados Unidos, estão decretando novamente lockdown, restrição de funcionamento, até países como o Reino Unido que têm uma vacinação já mais adiantada. Então, não é o momento. Claro que uma certa flexibilização é possível e é até bem-vinda para a movimentação de economia, a gente sabe que é um problema econômico muito grande, mas achar que o problema já acabou e está tudo liberado é um erro e quanto mais descuidados nós formos, pior vai ser essa próxima onda.